A prisão foi realizada por policiais civis da 19ª Subdivisão Policial. Os dois homens, que não tiveram o nome divulgado, são apontados pela investigação como responsáveis por um incêndio que destruiu um depósito de materiais recicláveis na margem da PR-475, próximo à comunidade de Nova Concórdia, no dia 25 de dezembro. De acordo com o que apontou a investigação, o crime ocorreu porque um dos responsáveis pelo depósito é irmão de um dos suspeitos e ele teria cometido o crime após um desentendimento familiar. Um dos suspeitos foi preso em Francisco Beltrão e o outro em dois vizinhos. Um desses indivíduos, vale dizer, se trata do próprio irmão da vítima, que é responsável pelo depósito. Segundo o apurado ainda, o prejuízo estimado do incêndio é de aproximadamente 200 mil reais. Mas prejuízo esse não só econômico, mas também ambiental e social, considerando a natureza do local que foi incendiado. Conforme o apurado, os dois indivíduos já tinham passagens pela polícia por crimes diversos. Após a conclusão do inquérito, os suspeitos deverão responder pela prática do crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 6 anos de reclusão. Os presos foram encaminhados à cadeia pública, onde permanecem à disposição da justiça.